Essa é a nossa hein, essa é a história verídica Que pegada é essa menino? Eu namorei uma bandida, ela me deixou Eu me lasquei e na cachaça eu embernei E agora o que é que eu faço? Só no bebo largado E ela nem aí, de presente, de um pai de chifre pra mim Chama! Essa vai trocar no paletão do dia do gol É brega shot com o pijolo, brega shot com o pijolo É brega shot com o pijolo É isso aí Assim ó Na minha vida, nunca mais eu vou querer Uma mulher dessa pra mim Não confessa não, você sustenta Quem ganha o prêmio é o Ricardão Assim ó Eu dava tudo pra ela Tinha Até carro importado Aí veio o Ricardão com essa bandida E me fez o otário E eu falei pra ela assim Sai pra lá Eu sou o seu brinquedo Não me ouve Não me procure Sai pra lá Você vacila comigo Eu descobri tudo Eu descobri tudo É brega shot Eu conheço o brega shot Tchau Viva em São Sebastião Que pegada é ser na guitarra Em Zé de Abreu Chama aquele solinho maravilhoso Vai Na minha vida, nunca mais eu vou querer Uma mulher dessa pra mim Não confessa não, você sustenta Quem ganha o prêmio é o Ricardão Essa história é verídica Viu, macho velho Eu dava tudo pra ela Dinheiro Até carro importado Aí veio o Ricardão com essa bandida E me fez o otário E eu falei pra ela assim Sai pra lá Não sou o seu brinquedo Não me ouve Não me procure Não Sai pra lá Você vacilou comigo E eu descobri tudo E eu descobri tudo Sai pra lá Não sou o seu brinquedo Não me ouve Canta, vai Bem devagar Juna Mãe Tchau, 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 tchau Sai pra lá Você vacilou comigo E eu descobri tudo E eu descobri tudo É brega shot Com o piseiro Bega shot Com o piseiro O rio do nega shot Vai passar nos seus sonhos Dovear Ao vivo em São Sebastião BR Estúdio Gravando tudo Tchau Tchau Tchau